Fala galerinha, olha só onde é que a gente chegou hoje no espaço pet friendly pra família inteira aqui na Blout Beer É garibaldi com farroupilha, alguma coisa assim, tá? É aqui atrás, a gente vai tomar um chope, vai curtir um pouco Tem espaço pro Benjamin, olha só que legal essa área, tem estacionamento também, ó Dá pra deixar o carro aí, espaço pra criança e ainda tem um showzinho ao vivo Quem tá afim de tomar uma cerveja, de experimentar os seis rótulos, seis acredito que tem aqui Da Blout Beer, é só chegar aí, tá? É pra toda a família e fica aberta aos sábados à tarde também Vamos lá conferir Espaço pra criançada, tem os banheiros E aqui leva o pessoal lá pra cima, ó Dentro é a cervejaria Se você vir por aqui E sobe aqui E olha aí, ó, espacinho totalmente pet friendly E aí, ó, espacinho totalmente pet friendly E aí, ó, espacinho totalmente pet friendly É muito bem, é muito bom E aí, ó Cara, olha a vista que tem aqui na Blau de Piera, olha que legal. Caraca, cara. Que espaço. Mania. Olha os dogs. Prazer, cara. O periquinho do papagaio. Estão falando um showzinho ao vivo lá. Olha que legal. O espaço da Blau de Piera. Que legal, né? Que legal, né? Que legal, né? Nós estamos montando duas zíperas deles aqui. Ah, e o local totalmente pet friendly, né? Se eu beijar a minha, já está gostando. Pode, vai. Pode, vai. Pode, vai. Pode, vai. Pode, vai. Pode, vai. É isso aí então. Esse foi o nosso passeio aqui na Blau de Piera. E, obviamente, a gente termina com um copinho vazio. Mais que um copinho, né? Acho que agora eu vou passar... Vou passar a direção pra Lu, porque é um tom legal. Tomei muita IPA e tô cansado. Valeu. Se inscreve no canal aí. Dá um like se você gostou do vídeo. É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.